E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal MDX E hoje com esse fone bluetooth aqui da Meizu Esse daqui é um EP51 Um fone bluetooth para prática de esporte Que tem resistência a água e suor Nesse vídeo eu vou fazer um breve unboxing E dar minha opinião sobre a qualidade de som desse fone de ouvido Ou seja, vamos lá conferir esse review né Deixa aquele like aí pra fortalecer o canal Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E vamos pro vídeo galera Então galera, essa daqui é a caixa do produto Como vocês podem ver é uma caixa muito bem construída Ela é toda de papelão Mas é um papelão de ótima qualidade Na parte de baixo aqui você tem algumas informações da caixa Tem o modelo do produto que é o EP51 Atrás aqui você já pode ver os fones de ouvido né Como ele é construído E aqui atrás tem algumas informações técnicas do produto Eu vou abrir a caixa aqui pra gente conferir logo O que é que tem dentro dessa caixa né Tem essa caixa vermelha aqui Que ao abrir você já vai ter aqui o que A earpads que vem extra né Que é a pequena, a média e a grande Uma caixinha aqui para transportar o fone de ouvido De ótima qualidade também E já vem aqui dentro O seu cabo micro USB Para carregar esse fone de ouvido Que ele tem uma bateria interna Ok? Vou tirar essa casezinha, vou deixar aqui E aqui nessa parte vem o fone de ouvido Como vocês podem ver aí É um fone de ouvido muito bonito Na minha opinião Essa cor aqui é uma das melhores Vou remover da caixinha aqui Dentro da caixa vem o fone de ouvido Mais um manual aqui instruindo A utilização dele Esse manual vem em inglês e chinês E aqui estão os fones né galera A construção dele é muito bem feita Nessa parte aqui frontal é alumínio E tem imã Como vocês podem ver Um se atrai E acaba ficando preso um com o outro aqui Na parte de trás é plástico A construção dele é muito bem feita né O cabo tem várias cores Você pode escolher no site A cor cinza, azul, vermelho, amarelo Se eu não me engano Eu vou deixar o link na descrição aí Que você pode ter mais informações Nessa parte aqui você tem o controle de volume Esse aqui Essa parte do meio você pode apertar Pra poder ligar esse fone de ouvido Na lateral aqui tem a entrada micro USB para carregamento E aqui tem a marca junto com o microfone Pra você atender ligações por ele também É isso aí galera Agora eu vou fazer um teste com esse produto aqui Pra trazer a minha opinião sobre a qualidade de som desse fone de ouvido Eu vou ligar ele aqui Pra vocês verem Pra ligar você basta apertar aqui E pressionar até que a luz fique piscando vermelho e azul Muito bem galera Como vocês podem perceber O bluetooth tá ligado E já apareceu aqui Meizu EP51 Basta você clicar aqui Ele vai fazer o pareamento Se ele permite Tudo ok Ele vai fazer o pareamento Já aparece aqui conectado E você pode utilizar ele pra ouvir sua música Praticar seu esporte O IMA serve para isso né Como vocês podem ver Quando você vai praticar esporte Eu fiz aqui Eu mexi a cabeça bastante Pra ver se o fone de ouvido saia Ele se prende muito bem Ao ouvido Não fica saindo Eu fiz aqui alguns movimentos Bem bruscos Com a cabeça E realmente ele não sai Fica muito bem preso Sobre a qualidade de som Cara Que fone Monstro Cara Muito Muito top mesmo Eu não sou nenhum técnico de som Mas esse fone de ouvido Realmente tem uma qualidade de som Muito boa mesmo Você vai ter grave Agudo Médio Tudo nesse fone Bem equalizado mesmo Eu gostei Bastante Posso te dizer Que é o melhor Fone bluetooth Que já passou aqui pelo canal Lembrando que o link Desse produto Vai estar aí na descrição Do vídeo Se você quiser Adquirir por lá Ajuda aqui o canal A sempre trazer mais conteúdos Como esse aí Muito obrigado A você que assistiu até agora Valeu E até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau